Olá, bom dia, bom dia, bom dia! É sempre, claro, com muita alegria que começo mais um programa, mais uma semana com muito artesanato. E no programa de hoje, o programa inteiro só com ela, o Mayumi Takushi trazendo todos os detalhes desse mundo fascinante da pintura. Eu sei que tem muita gente pedindo para que em alguns programas, né, a gente tenha somente um professor para a gente entrar a fundo em uma técnica. E hoje vai ser aquele dia que a gente vai poder tirar muitas dúvidas e pegar sugestões da Mayumi, que vai trabalhar numa pintura em madeira, sugestão aí para os amantes que têm cachorrinho ou até mesmo gatinho, né? É muito legal a gente poder personalizar peças como essas de madeira e é um mercado legal para vender e ganhar dinheiro. Bora invadir meus câmeras que eu quero os detalhes aí para você que está chegando agora, Mayumi Takushi, o programa inteiro hoje com ela. Vamos chegar bem pertinho, vamos tirar as dúvidas com ela para você poder preparar uma peça tão legal como essa. Então, vamos lá. Aqui eu preparei uma placa, aqui eu utilizei verde soft, mas o pessoal pode utilizar amarelo BB da Acrylex PVA. Se for o da tinta acrílica, mistura com um pouquinho de branco, tá? Então, eu apliquei... Adiluiu um pouco, né? Isso, só para clarear um pouquinho mais o tom. Aqui eu vou utilizar o próprio estêncil do cachorrinho. Eu posso, só para ele ficar mais seguro, eu deixo ele fixado aqui. Uma esponjinha hidratada. Eu tenho que pintar a moldura, tá? Então... Aqui, vai nas laterais e aplica azul água. Se quiser utilizar rolinho de espuma, também não tem problema. Pode utilizar... Para espalhar bem, né? Isso, vai ficar bem lisinho, né? Aqui, azul água. Pode aplicar umas duas camadas, para ele ficar mais intenso. Eu vou aplicar só uma, mas o pessoal de casa pode aplicar umas duas, que vai ficar mais lisinho. Então, aqui agora eu vou tirar essa fitinha. Vou aproveitar que o cãozinho está posicionado. E vou pegar um pincel. Pode ser um número 6. Vamos fazer aqui a marcação. Um pouquinho de rústico. Sempre vai tirar o excesso de tinta no papel. Pode trabalhar com um pouquinho de preto também, para ele ficar um pouco mais acinzentado. Então, nessa posição, eu vou preencher. Preencher o cachorrinho. Se o pincel estiver um pouco seco, pode dar uma leve hidratada no pincel, utilizando o médium acrílico, tá? Então, eu sempre coloco o médium acrílico, que é esse produto. Isso. Vou mostrar aqui. Esse aqui, ó. O médium acrílico eu deixo numa esponjinha, porque quando o meu pincel encosta... Médium acrílico... Tá. Então, eu coloco sempre o produto numa esponjinha, porque aí eu pego só uma quantidade adequada. Bem pouquinho. Isso. Eu não vou encharcar o pincel. Mesmo assim, eu preciso tirar o excesso para não correr o risco de manchar o trabalho. Então, o médium, ele ajuda a deixar a tinta mais fininha. Essa parte aqui, eu vou trabalhar com esse estêncil de listras, é um modelo 7x15. Então, eu vou utilizar um pincel, pode ser o número 4. Lembrando de sempre que for iniciar o trabalho, precisa hidratar o pincel. Então, a gente molha, torce. É muito importante tirar todo o excesso de água. E aí, seca. Seca direitinho. Como você sempre diz, com força, né? Com força, tá? Não precisa ter medo, o pincel não vai estragar, ele é bem resistente. Então, assim, ele está hidratado. Agora, eu vou trabalhar com o azul bale. Pegou um pouquinho, tiro o excesso. E aí, eu vou fazer só um trechinho aqui para vocês. E é só fazer toda a volta. Tirar esse estêncil. Aqui, o meu pincel pingou um pouquinho de água, tá? Tiro esse excesso. Não tem problema, porque a gente ainda vai trabalhar um pouquinho mais nessa área. Sim. E esse listrado você fez ao redor de toda a tampa, né? Ficou legal. Agora, aqui, eu vou fazer o pratinho de comida. Eu vou utilizar vermelho fogo. Vamos pegar. Vermelho fogo, tiro o excesso. E aí, eu vou preencher todo o pratinho. Legal que a Mayumi coloca no mesmo estêncil, né? O pratinho, aí coloca o ursinho, né? Isso é uma preocupação que você tem, né, Mayumi? Das pessoas aproveitarem também, ao máximo, do próprio estêncil da UPA. Sim, isso é importante, né? Para colocar os acessórios. Sim. Aproveitar bem o espaço do estêncil. Então, aqui, é assim. A gente marca, mas eu preciso completar o desenho, tá? Então, o ossinho, eu sei que ele vai ser branco. Então, eu vou trabalhar o branquinho nessa região. Eu tô trabalhando com batidinhas, porque o vermelho ainda tá molhado, tá? Mas, assim, a gente não precisa se preocupar em não atingir a área do vermelho, porque depois, eu vou reposicionar o estêncil para ajustar a cor. Então, aqui, a gente aplica branco. Vocês, em casa, vão usar um secador para agilizar. E vão aplicar nas bordinhas também. Depois, isso aqui, ó, é como se fosse uma coleira. Então, eu aplico também, ó. Não precisa ter medo de avançar no espaço vermelho. A gente vai aplicar de novo o vermelho. Esse espacinho menor, eu posso usar um pincelzinho sintético. Aqui é um amarelo ocre. Esse aqui é um pincel chanfrado, mas pode ser qualquer pincel sintético, tá? E aí, eu vou pegar um pincel pequenininho. Eu vou trabalhar essa região, porque eu quero dar volume para essa ração. Então, eu fiz a marcação primeiro. Depois, eu preencho com rústico. Então, toda a base já está pronta, né? Depois disso, é que eu coloco o extenso por cima para ajustar. Eu trouxe uma outra placa, já um pouquinho mais adiantada. Que é essa daqui. Então, ela já tem. Eu já apliquei. Então, aqui eu fiz a mesma coisa, tá? Eu parei no mesmo estágio que vocês viram lá. Deixa eu colocar de novo. Aqui, então, branco, marrom, amarelo, ouro. Então, agora eu vou reposicionar o estêncil. Deixei bem encaixadinho. Agora, eu vou trabalhar de novo com o vermelho. Vermelho, fogo. Pega, tira o excesso. Então, toda aquela manchinha que estava, vai sumir nessa etapa. Eu vou aproveitar o mesmo pincel com o rústico. Aí, eu faço uma sombrinha nas laterais. Nesse sentido, tá? No vertical, para dar o efeito de arredondado. Então, aqui ele já ficou mais... Ficou mais arredondado mesmo. Vou trabalhar agora marrom, um pouquinho de branco. Lembrando que a Mayumi trabalha, claro, com as tintas da Acrylexa. Aqui ela está trabalhando com acrílica fosca. Se fosse PVA, é bom diluir um pouquinho, né? Então, aqui eu vou trabalhar o volume. Eu vou sobrepor... Deixa eu pegar o outro pincelzinho. Marrom. Eu ia te perguntar, quantos modelos de estêncil já tem a roupa, hein? Você tem ou não são uma? Tem, mais de 1.200. Mais de 1.200 modelos, né? Sim, mais de 1.200. Entre flores, decorativos, cozinha, infantil... Aramescos, flores... Letras, né? Sim. E a Mega já está chegando. Nossa, a Mayumi deve estar doidinha, viu? Já, já comecei a trabalhar na nova coleção. Assim a gente começa a dar um pouco mais de volume para a ração, tá? O cãozinho. Depois que a gente bate aquela estampa, eu posso trabalhar um pouco o volume dele. Então, eu vou utilizar um pincel sintético. Eu dou uma hidratada dentro da imagem do cachorrinho. Depois eu pego um pouquinho de marrom e eu posso começar a assombriar. Então, eu vou trabalhar com um pouquinho de marrom em algumas áreas. Não precisa ter medo de trabalhar aqui, por quê? Como eu tenho o médium aqui por baixo, olha, eu consigo tirar as marcas do pincel, tá? Então, eu aplico. Eu preciso hidratar a região. Depois, com um pincel limpo, eu faço só. Eu aplico a cor e com um pincel seco eu esfumo. Mas eu só consigo fazer isso porque eu estou utilizando o médium. Então, ó, se eu quero... Se eu tiver seco, hidrata de novo. Eu vou colocar um pouquinho mais aqui, ó. Pincel seco. Dá aquele efeito do flotado que o pessoal da pintura country faz muito. Sim. Só que é um jeitinho bem mais tranquilo, né? Rápido também, né? É rápido, mas dá tempo de respirar, né? Porque o médium, ele retarda a secagem da tinta. Então, facilita, né? Muito, mancha menos. Bom, aqui eu fiz essa moldurinha aqui de fora. Eu utilizei... Essa moldura, não tem nada a ver, né? O estêncil de garrafa de uma cafeteira italiana. Mas eu achei que essa moldura, ela casa bem nesse projeto. Então, eu utilizei um preto com branco. Vai ficar um cinza. Tá? Então, assim, eu fiz toda a moldura. E eu vou reposicionar esse estêncil. Ó, cuidado que já tinha água no estêncil. Tem que tomar cuidado, né? É. Mas também se manchar, é só pintar novamente por cima, que não tem problema. Depois seria legal também, se der tempo, a mamãe me explicar, né? Como é que ela faz pra conservar melhor o estêncil? Como ela lava ele? O estêncil, o pincel, enfim. Pra gente ter muito tempo, né? De utilizar. O estêncil, ele tem uma vida muito longa, né? Então, se cuidar bem dele, ele vai durar por muito tempo. Aqui eu fiz uma mistura do vermelho fogo com um pouquinho de marrom e branco, tá? Só pra ele não ficar brilhando demais. E vou pegar preto com branco. Eu vou tirar bem o excesso de tinta. Eu vou clarear um pouquinho algumas áreas do cachorrinho, pra não ficar muito forte. Olha que fofinha que fica. Que bonitinha. Aqui, eu trabalhei com cinza primeiro, tá? Então, eu apliquei cinza na primeira camada. E depois, eu movimento o estêncil, um pouquinho pra direita e um pouquinho pra cima. Aí, eu trabalho com essa cor aqui, é o laranja. Laranja e um pouco de branco. Então, pode misturar os dois. Tira o excesso. E aí, preenche gentilmente. Porque toda vez que vocês se depararem com um estêncil de palavra, não pode trabalhar com muita força, com muita tinta, porque a tendência é manchar. Ele é muito mais frágil do que os outros estêncils, tá? Então, mais cuidado. Mas dá tudo certo. É só seguir as instruções. A Maury, minha calma, né? Ela vai falando, a gente vai aprendendo, a gente vai curtindo, entrando nesse espaço dela. Muito interessante. Eu disfarço bem, na verdade. Não. Então, acho que ao longo dessas mais de 100 aulas que gravamos, você mostrou essa sua tranquilidade. Até no nosso site, eu vou pedir para os meninos colocarem o canal do YouTube, o site do ateliê. Vocês colocam o nome da Mayumi, que vai aparecer de aula dela, de pintura em madeira e também no tecido, né? É verdade, né? Tem bastante, tem muitos vídeos. Deixa eu só finalizar aqui com o azul bale. Bom, aqui eu iniciei lá na outra placa, tá? Aqui seria só para fechar mesmo o azul bale. Essa região aqui, eu apliquei uma mistura de marrom e um pouquinho de branco. Então, eu misturei e consegui chegar nessa cor. Bem clarinha. Bem clarinha. Depois, eu vou para essa estamparia aqui. Pessoal, essa estampa de cachorrinho, ele fica fantástico para fazer camiseta. Tá? Então, às vezes, uma camiseta de criança, dá para fazer uma estampinha bem charmosa. Aqui eu vou usar marrom, um pouquinho de branco. Tira bem o excesso. E aí é só preencher. Repare que é pouquíssima tinta, só para dar uma sujada na caixinha, né? Pouquíssima tinta, isso mesmo. É muito econômico, né? A gente deixa mais tinta no papel quando vai tirar o excesso do que no trabalho. E esse extenso aqui, você pode trabalhar emenda nele. Então, ó, eu fiz essa camada. Ai, tem que pôr mais tinta. Tá muito fraco. Ajusta. É bom que dá para dar uma espiadinha, não gostou, carrega mais um pouco, né? Ah, sim. O menos dá para carregar mais, o mais não dá para voltar para o menos, né? Então, tem que ser devagar, né? É mais seguro, mas tudo tem correção, viu? Então, aqui eu vou emendar. E é isso aí. Agora sim, Maíra, eu me quero te perguntar, como é que eu conservo melhor o meu extenso? Bom, o extenso, ele tem uma regrinha. A gente precisa sempre lavar dessa forma. Coloca ele em cima de um vidro, um azulejo. Pega o próprio pincel que você usa para pintar e aí você vai esfregar com o pincel. Não pode nunca esfregar o extenso na mão, tá? Depois de tirar toda a tinta, vai enxaguar e deixar secar sozinho. Para quem faz pintura aí em tecido, vai lavar com álcool. Para quem trabalha com tinta acrílica, vai lavar com água e sabão. Pode deixar de molho também. Aí tem várias receitas aí que o pessoal coloca na internet, né? Muito legal. Está aí aparecendo o Facebook da Mayumi Tacuxa, onde eu quero que todos vocês visitem para conhecer um pouco mais o trabalho dela. aproveitar também a nossa audiência e lembrar que no site da OPA tem todos os modelos que a Mayumi trabalhou e muito para trazer para vocês essas sugestões. Eu falo muito, não aceite imitação. E agradecer mais uma vez a todos vocês pelo carinho e pela audiência. Beijo para vocês, ó! E até o próximo programa. Tchau, valeu! Tchau, tchau!